Item 32, processo 48.500, 35.89, 2012, 35. Recurso administrativo interposto pela Guasco do Brasil Limitado em face do AI-7-2011-GTE, lavrado pela Agência de Regulação e Controle do Serviço Público do Estado do Pará, que aplicou penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora realizada no ano de 2011 em usinas termoelétricas exploradas pela recorrente. Diretor, relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. No ano de 2011, as usinas termoelétrica Salvaterra, Gurupá, Alencar, Faro e Terra Santa, situadas no Estado do Pará, da Guasco do Brasil Limitado, foram fiscalizadas pela Arcon. Na ocasião, constatou-se que nelas trabalhavam apenas um operador por turno, em desacordo com a norma regulamentadora nº 10, item 10.73, do Ministério do Trabalho e Emprego. Consideradas insatisfatórias a justificativa apresentada pela geradora, a Arcon lavrou em 17 de fevereiro de 2012 o alto de inflação 07, por meio do qual foi aplicado multa no valor de 435 mil reais, pouco mais que isso, por entender caracterizada a infração prevista no artigo 7, inciso 16, do artigo 10, inciso 3, da resolução normativa 63 de 2004. Conformado, a Guasco interpôs recurso ao alto de inflação, o qual foi interferido pelo diretor-geral da Arcon. Quanto à decisão, a Guasco interpôs novo recurso em 3 de maio de 2012. Em 14 de maio de 2012, a diretoria colegiada da Arcon resolveu manter na integralidade a multa aplicada. Em 30 de maio de 2012, a Guasco recorreu da decisão da diretoria colegiada da Arcon, sustentando em síntese decadência do direito de punir, por não ter sido respeitado o prazo de 45 dias fixado no artigo 20 da resolução normativa 63, para a lavratura do alto de inflação, incompetência e ilegitimidade da Arcon para fiscalizar e exigir o cumprimento de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, não ter cometido, reiterado, descumprimento das determinações da ANEL, que comprometesse os padrões de qualidade do serviço de geração, descabendo a punição prevista nos artigos 7, inciso 16 e artigo 10, inciso 3 da resolução 63. E também na existência de violação à NR10, especialmente o item 10.7.3. E vulneração dos princípios da proporcionalidade da razoabilidade na aplicação das multas. E, por último, a possibilidade de conversão da penalidade em advertência. Exercendo o juiz de reconsideração, a Arcon manteve a penalidade imposta, a recorrente e os autos foram remetidos à ANEL na condição de última instância administrativa. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da ANEL, após consultar a SFG, lavrou o parecer 327, por meio do qual opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar insubsistente o alto de infração em tela. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso, por meio do parecer, 367 de 2013. E, examinando os argumentos da Guasco, essencialmente a Procuradoria entendeu pela insubsistência do alto de infração, porque o fundamento aqui para a aplicação da penalidade foi o descumprimento de uma norma regulamentadora, a NR10, do Ministério do Trabalho. Então, a Procuradoria entendeu que não seria o caso de aplicação de penalidade ao agente por parte da ANEL, por descumprimento de uma norma do Ministério do Trabalho, que isso caberia à DRT local e não à ANEL. Mas, nesse caso, a Procuradoria fez uma análise também, que eu acho importante, porque nós estamos, de alguma maneira, dando uma sinalização inaugural em relação a esse tema. É porque aqui se trata de uma multa aplicada sobre um agente que está sujeito a registro, ele não é um autorizado. E, então, a Procuradoria examinou esse caso para avaliar o seguinte, a competência do artigo 2º da lei da ANEL é para a regulação e fiscalização da produção de energia. Então, isso claramente dá à ANEL a possibilidade de fiscalizar qualquer produtor de energia, inclusive aqueles que estão sujeitos a registro. E, regulamentando esse dispositivo, a Resolução 163 colocou lá uma série de penalidades, advertência, multa, embargo de obra, interdição de instalação, revogação de autorização, intervenção, caducidade, regulamentando, portanto, essa possibilidade da ANEL de regular e fiscalizar a produção de energia. Contudo, em relação especificamente à multa pecuniária, o inciso 10 do artigo 3º diz que ela é aplicada ao concessionário, permissionário e autorizado. Então, a Procuradoria entendeu que há uma limitação, sim, legal de aplicação de multa pecuniária para agente sujeito a registro. Mas não, como já tinha em manifestações e entendimentos anteriores da ANEL, que esse agente pudesse estar imune à fiscalização. Não está. A ANEL pode fiscalizar, mas não aplicar multa. Isso não significa que essa fiscalização seja inócua. A fiscalização pode ter como objetivo levantamento de dados para futura regulação, mas pode ter também um caráter punitivo. Mas aí entendeu a Procuradoria que tem que ser examinada a 6.3 que tipo de penalidade seria compatível com o regime de registro. E a gente entendeu que, por exemplo, a advertência é uma penalidade compatível com o regime de registro, embargo de obra, e se isso não for suficiente, eventualmente a interdição de instalação também seria uma penalidade que seria perfeitamente aplicável a um agente sujeito a registro, mas não a aplicação da penalidade da multa administrativa. Então, por um caminho ou por outro, o resultado seria a insubsistência desse alto de inflação. Então, o recurso foi interposto tempestivelmente, portanto, deve ser conhecido. O primeiro tópico aí, os itens 11 e 12, na verdade, só discorso sobre a questão da decadência do direito de punir, que não assiste ao razão ao agente. Essa questão já está simulada pela agência, então já é pacífica essa questão que isso não é razão para não emitir o alto de inflação. Passa o item 13. Com relação ao argumento da Guasco de que a Arcon não tem competência e legitimidade para fiscalizar o cumprimento de norma regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, com partido do entendimento da Procuradoria de que assiste razão a recorrente, se não vejamos. Aí tem o artigo 3º, inciso 19 da lei 9.427, que dispõe das atribuições da ANEL, e entre elas está regular o serviço concedido, permitido, autorizado e fiscalizar permanentemente sua prestação. Conforme se pode observar, na qualidade de órgão regulador do serviço de energia elétrica, a ANEL tanto expede normas regulamentares da prestação do serviço delegado de energia elétrica, quanto fiscaliza o cumprimento delas por parte dos agentes. Em outras palavras, a ANEL não pode fiscalizar o cumprimento de normas que não digam respeito aos aspectos recentemente regulamentares do serviço de energia elétrica, por ser matéria estranha às atribuições da ANEL. No caso concreto, a ARCOM limitou-se a indicar, no AI, a violação do item 10.7.3 da norma regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. No entanto, trata-se de dispositivo que regulamenta a relação jurídica laboral estabelecida entre o empregador e o empregado do que tange ao aspecto de segurança do trabalho. No ponto, a PGE ressalta que por lei a fiscalização do cumprimento de norma dessa natureza cabe aos auditores fiscais do trabalho conforme dispõe a lei 10.593. Assim, a laboratura do alto de inflação seja por parte da ANEL ou de uma agência conveniada deve sempre estar fundamentada em descumprimento de norma contratual, regulamentar ou legal relativa à prestação de serviços de energia elétrica concedido, permitido ou autorizado. Afinal, repita-se, a função da ANEL exalar pelo cumprimento dessas normas e não da legislação trabalhista. Quanto ao número de operadores em cada planta de geração, a SFG salientou que não existe normativo que estabeleça a quantidade mínima de operador em cada planta e que, inclusive, há usinas operadas remotamente. A determinação da quantidade de operadores é de competência do empreendedor que deve estabelecer tal quantitativo de acordo com o porte e a realidade da usina e que as subestações fiscalizadas nos interiores das usinas, ponto de entrega e medição de energia produzida, são, na realidade, de propriedade da CELPA e não da Guasco. Conclui-se, portanto, que o AI não pode subsistir. Tendo exposto e considerando que constro do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Guasco do Brasil delimitada e, consequentemente, cancelar o autoinflação número 7 de 2011, GTE, de 17 de fevereiro de 2012, ele é de 2011, mas é datado de 2012, lavado pela agência reguladora com todo o serviço público do Estado do Pará, Arcon. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto, senhora relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Guasco no sentido de cancelar o autoinflação emitido pela Arcon. Próximo item.